Boa noite. Boa noite. Prepare o bolso, conta de luz vai subir mais de 20%. Ministro da Fazenda afirma que desoneração da folha de pagamentos foi brincadeira que saiu cara para o governo. Prejuízos causados pelos temporais, assistências técnicas estão lotadas de aparelhos danificados. Perseguição policial termina com dois mortos no bairro do Morumbi. Morre aos 83 anos, Leonard Nimoy, que eternizou o personagem Doutor Spock. Perseguição à quadrilha especializada em roubo a residências termina com troca de tiros e dois mortos. O caso aconteceu por volta da uma da tarde no Morumbi. Os quatro homens estavam nesse carro preto de vidros escuros. A polícia suspeitou do movimento deles num quarteirão do bairro do Morumbi. Durante a perseguição, no trajeto de quatro quilômetros, os criminosos atiraram contra a viatura. Dois policiais foram feridos de leve pelo estilhaço das balas. Eles tinham fuzis e pistolas. Uma quadrilha especializada em roubo a residência. Tudo indica que eles já efetuaram outros roubos. Quando os bandidos chegaram até esta rua sem saída, eles abandonaram o carro e então seguiram a pé, correndo aqui pela calçada, até chegar a esta avenida, onde renderam e balearam dois motoristas. Um deles estava naquele carro ali que os ladrões não conseguiram levar. O empresário que estava ao volante foi atingido no peito e acabou morrendo. O outro motorista baleado foi socorrido. A troca de tiros com a polícia aconteceu no movimentado entroncamento das avenidas Tajurás e Oscar Americano. Um dos bandidos foi baleado e morreu. Os outros três conseguiram escapar. Polícia Civil de São Paulo apreende 5.500 pedras de craque que estavam num prédio residencial na zona norte da capital. De acordo com o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, o Denarque, a droga iria abastecer a Cracolândia. E na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta com cerca de 10 toneladas de maconha na rodovia Regis Bittencourt. O veículo foi interceptado no pedágio do quilômetro 295, região dita Pesirica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, durante a abordagem, identificaram que a nota fiscal da carga era falsificada e decidiram fazer uma vistoria no veículo. No meio da carga de sacos de milhos, os policiais encontraram escondidos os tabletes de maconha. Segundo o motorista, o caminhão veio carregado do Paraguai. O caminhoneiro foi preso em flagrante e irá responder por tráfico internacional de drogas. A apreensão da droga é a maior da história da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. As fortes chuvas que atingiram São Paulo nos últimos dias provocaram prejuízos. Muitos paulistanos tiveram os aparelhos eletrônicos danificados. As assistências técnicas estão lotadas, principalmente de televisores que estragaram devido aos raios e a oscilação da rede elétrica. A assistência técnica do Luiz está lotada e os sete funcionários trabalham sem parar para atender a demanda. Este ano, nas 22 lojas da rede dele, a média de 5 mil concertos mensais já subiu para 8 mil ordens de serviço. A maior loja da rede fica aqui na Zona Leste. O local recebe, em média, 1.500 televisores para concerto por mês. Mas de janeiro para cá, esse número dobrou. São agora 3 mil aparelhos para serem consertados todo mês. E a maioria, 9 em cada 10, danificados por raios ou oscilações de voltagem. Nestes casos, o consumidor tem direito à indenização ou troca do aparelho. A AES Eletropaulo segue a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que define que a concessionária tem até 10 dias para vistoriar o aparelho, 15 dias para informar o resultado da inspeção e até 20 dias para indenizar o cliente em caso de aprovação. De acordo com os técnicos, no entanto, a maioria dos clientes recorre à assistência para agilizar o processo. Verifica, constata se realmente foi esse problema da ação de raio ou oscilação de voltagem, emite um laudo, dá um orçamento, conserta o aparelho, entrega toda essa documentação para o consumidor e ele vai ser, com certeza, ressarcido pela Eletropaulo. Nós não tivemos um caso ainda que a Eletropaulo negou o caso. Nesta outra assistência da Zona Leste, o cenário é o mesmo. Nessa época do ano, realmente aumenta em média de 50% a 70% devido a esse fator aí. Na quarta-feira foi ainda mais, né? 100%. Quantas TVs? Normalmente entra 10 por dia, assim. Nessa quarta-feira dobrou o serviço. A procura é tanta que Rodrigo resolveu alugar os fundos deste móvel este mês para poder armazenar adequadamente as TVs. Enquanto isso, o seu Carlos abre e fecha aparelhos sem parar. O orçamento é rápido, difícil aprovar. E quando aprova, nós temos que consertar. E perdemos muito tempo por causa das peças de reposição. Principalmente placas, tá? A conta de luz vai subir. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje uma alta na taxa extra cobrada nas faturas. O chamado sistema de bandeira tarifária. Com isso, a conta deve ficar mais cara, em média, 23,4%. A alta vale a partir de segunda-feira. No caso da Eletropaulo, o aumento médio será de 31,9%. A cobrança extra é causada pelo uso de termoelétricas, que vêm sendo acionadas em meio à crise de falta d'água em diversas regiões que são abastecidas com energia proveniente das hidrelétricas. A semana termina com condições típicas de verão em todo o estado de São Paulo. As temperaturas ultrapassaram os 30 graus e as chuvas vieram, mas de forma localizada e passageira. No final de semana, o calor deve diminuir. Vamos ver como fica o tempo neste sábado com Mariana Armentano. Neste final de semana, teremos algumas mudanças em relação aos últimos dias. No interior do estado, o tempo ainda continua bastante quente, com temperaturas acima dos 30 graus e chuvas entre a tarde e a noite. Já aqui na Faixa Leste, o sábado já amanhece com muitas nuvens. No litoral, chove a qualquer hora do dia, mas aqui na Grande São Paulo, a chuva deve vir só no período da tarde e as temperaturas até caem um pouco. Amanhã aqui na capital, mínima de 19 e máxima de 27 graus à tarde. Na cidade de Santos, no litoral do estado, os termômetros chegam aos 28 graus, mas a chuva deve atrapalhar a ir da praia. E na região de Ribeirão Preto, as temperaturas disparam à tarde e chegam aos 33 graus com chuvas isoladas. Em meio à crise de abastecimento, o governo do estado prometeu a distribuição de caixas d'água para famílias carentes. Mas das 25 mil, apenas 750 foram entregues. Na casa de Deise, armazenar água nos baldes virou rotina. A gente está armazenando uns galões de água quando a gente está tendo. Tem outro galão aqui embaixo. Tem essas duas aqui, porque aqui, de repente, deixar fechado para fazer comida, alguma coisa também, porque senão a água fica imunda. Tem que ferver tudo, todo dia, a água para fazer comida. Ela mora no Jardim Regis, em Interlagos, zona sul da capital. Pelo site da Sabesp, a redução da pressão no bairro dela vai das 7 da noite às 7 da manhã. Mas ela garante que às 2 da tarde a água já diminui bastante. E o que complica é a falta de um reservatório apropriado. Não consegue armazenar água e não consegue tomar banho, nem comer, fazer nada, né, no caso. Então a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa e já não tem água mais. Hoje, 48 famílias que moram no mesmo bairro de Deise receberam de graça da Sabesp uma caixa d'água de 500 litros, que possibilita o abastecimento de uma casa com 3 pessoas por 24 horas. O objetivo do projeto é ajudar moradores de baixa renda. Todos foram cadastrados antes e fazem parte de um mapeamento da companhia. Em cima de estudos feitos pela Sabesp, identificando as regiões de alta vulnerabilidade, eles vão até a comunidade, conversam com a população, faz o levantamento da necessidade da caixa d'água e aí a gente faz a adesão e vem fazer a entrega. Em um mês, a Sabesp entregou 750 caixas d'água na região metropolitana de São Paulo. E a meta até junho deste ano é chegar a 25 mil unidades. Serão gastos 4 milhões de reais. Cada casa tem um perfil e aí não daria a velocidade necessária para que todos pudessem receber a caixa d'água. Então, visando a velocidade de atendimento à população, a Sabesp identificou que essa seria a melhor forma do cliente receber com mais rapidez as caixas d'água. Seu Jonas também foi beneficiado. Agora terá um prazo de 30 dias para fazer a instalação. Caso contrário, a caixa terá que ser devolvida. Vai ajudar muito, né? Faltando água, ninguém consegue viver, né? Bebe sem luz, mas sem água não, né? E após 21 dias com altas consecutivas, volume do sistema Cantareira apresenta estabilidade nesta sexta. O sistema opera com 11,1% da capacidade. A quantidade de chuvas sobre o manancial em fevereiro supera em 47,5% o previsto para todo mês. Apesar das chuvas acima da média, este mês o conjunto de represas conseguiu recuperar apenas a segunda cota do volume morto. O sistema Guarapiranga voltou a registrar aumento e opera hoje com 60,1% de seu volume total. Já o alto Tietê, por sua vez, se manteve estável pelo quarto dia seguido com 18,3%. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que a redução nos impostos das empresas era um negócio muito grosseiro que saiu caro para o governo. Segundo o ministro, o benefício criado no primeiro mandato de Dilma Rousseff custa 25 bilhões por ano e não protege o emprego. Você aplicou um negócio que era muito grosseiro, tá certo? E que você tem empresas que ganham muito, empresas que ganham mais ou menos, empresas que nem sequer ganham tanto assim. E o problema é que essa brincadeira nos custa 25 bilhões por ano e vários estudos que têm sido feitos demonstram que elas não têm protegido o emprego. Em geral, já não tem nem criado e nem sequer protegido. Levy defendeu a medida provisória anunciada hoje, que reduziu a desoneração da folha de pagamento das empresas que nos últimos anos tiveram um alívio no pagamento da contribuição previdenciária. Com as novas regras, que começam a valer em 1º de junho, haverá uma economia de mais de 5 bilhões de reais este ano e de 13 bilhões por ano a partir de 2016. Levy disse que em um momento em que a economia está se ajustando, as empresas também vão ter que se ajustar. É um valor saber ajustar quando uma coisa não está dando resultado. A intenção, quando foi feita pelos primeiros três ou quatro setores, era boa. A execução foi a melhor possível, mas não deu os resultados que se imaginava e se demonstrou extremamente caro. A Confederação Nacional da Indústria classificou a medida de retrocesso para a competitividade e avalia que haverá consequências, inclusive, para a manutenção de empregos. Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, na prática, o governo acaba com o programa de desoneração da folha de pagamento. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Não se pode dizer ainda que já tenha chegado toda a conta deixada pelo governo de Dilmao. A cada semana, a gente vê quanto vão custar para a nossa vida os erros e irresponsabilidades do governo passado. Mais desemprego, preços mais altos, salários quase estagnados. A cada dia, a expressão ajuste fiscal deixa de ser um palavrão abstrato usado por economistas. A ajuste fiscal significa, basicamente, corte de despesas do governo e aumento de impostos. Ajuste necessário porque o governo chegou a Pindaíba. Ontem e hoje, soubemos de mais pauladas. Milhares de empresas estavam pagando menos contribuições para o INSS. Em vez de pagar o imposto sobre a folha de salários, estavam pagando sobre o faturamento, o que reduziu essa despesa. Sem dinheiro, o governo vai cancelar pelo menos metade da redução dessas contribuições. Assim, o custo das empresas vai aumentar. O efeito é inevitável. Boa parte dessa alta de custos vai provocar ou aumento de preços, mais inflação, ou mais demissões, aumento de desemprego. Não há muita alternativa, ainda mais em anos de recessão, como vai ser 2015. Outra medida duríssima baixada nesta semana foi a limitação de despesas do governo, talvez a mais dura da história. Pode parecer bom que o governo gaste menos, mas no caso, vai ter de gastar menos naquelas despesas que não são obrigatórias, a minoria. Para piorar, como não há muito o que cortar nesse caso, a conta vai sobrar para as despesas em investimento, em obras necessárias, em estradas, ferrovias, saneamento, etc. O investimento pode cair de 25% a 30% este ano. É uma paulada que tanto vai impedir melhorias na qualidade de vida, como vai provocar ainda mais lerdeza econômica. Vai causar mais lerdeza econômica? Explique-se. Porque o custo das medidas de remendo da economia ainda nem começou a pesar e o emprego já sofre. Caiu muito o número de empregos com carteira assinada em janeiro, como a gente acabou de ver. O desemprego deu um pulo de dezembro para janeiro, salto que não dava desde o pânico da crise mundial de 2008-2009. A fantasia vendida na campanha eleitoral de 2014 não durou nem até o carnaval. Está rasgada, foi para o lixo. A rainha está nua e agora está todo mundo vendo o vexame. Boa noite. Greve nacional de caminhoneiros chega ao nono dia consecutivo. Hoje foram registrados bloqueios em pelo menos cinco estados. A Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na saída de São Paulo, foi fechada durante a tarde. Em Santa Catarina, o porto de Itajaí chegou a ser paralisado. No Rio Grande do Sul, houve confronto. O protesto dos caminhoneiros voltou a bloquear hoje trechos de rodovias federais em várias cidades do país. Mesmo sob a ameaça da justiça de cobrar multas de até R$ 10 mil por hora para cada motorista. Houve manifestações em oito estados e, no fim da tarde, havia bloqueios nas estradas de pelo menos cinco estados. Na quarta-feira, foi anunciado um acordo com parte dos representantes do setor para o desbloqueio das rodovias. Com os protestos, os caminhoneiros conseguiram no governo federal a promessa de contenção do aumento do diesel. A categoria também pede mudanças na legislação sobre a jornada de trabalho. Para não enfrentar os bloqueios de caminhoneiros nas rodovias, a presidente Dilma Rousseff teve que viajar de helicóptero pelo Rio Grande do Sul. Em Santa Vitória do Palmar, cerca de 300 pessoas protestaram enquanto Dilma discursava. A presidente inaugurou um parque eólico composto por 10 usinas. Ela defendeu o desperdício zero de energia e também falou sobre a crise hídrica. Os aumentos nos preços da energia são passageiros. Eles estão em função do fato que o país enfrenta a maior falta de água dos últimos 100 anos. Isso não significa que nós vamos ter qualquer problema sério ou mais sério na área de energia elétrica. Fernando Henrique Cardoso ironiza o presidente Dilma Rousseff em foto nas redes sociais. Na imagem, o ex-presidente segura uma nota de R$ 2 e um cartaz que diz Foi FHC, numa clara referência à criação do Plano Real. A expressão Foi FHC virou piada nas redes sociais depois que a presidente Dilma Rousseff afirmou mais de uma vez que os casos de corrupção na Petrobras começaram ainda no governo de Fernando Henrique. Desde então, os internautas passaram a culpar o ex-presidente por diversos acontecimentos da história. A afirmação de Dilma se baseou no depoimento do ex-gerente da petroleira, Pedro Barusco, que disse receber propina desde 1997. FHC já respondeu à presidente dizendo que a atitude dela é como a de quem bate uma carteira e grita Pega Ladrão. Agora há pouco, o PT respondeu postando a mesma foto que o ex-presidente, mas com diversas frases ironizando o seu governo. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma que teve a casa onde mora em Brasília, arrombada. O episódio aconteceu no final de janeiro. Segundo Janot, os criminosos furtaram o controle remoto do portão da garagem. Na quarta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a inteligência da Polícia Federal detectou riscos à segurança do Procurador-Geral. Na semana que vem, Janot deve solicitar a abertura de inquérito contra políticos citados na Operação Lava Jato. Janot afirmou que após o episódio tomou providências, mas não detalhou quais medidas de segurança vem tomando desde então. A seguir, Polícia do México anuncia prisão de líder de cartel. Luto no mundo do cinema. Morre aos 83 anos, Leonardo Nimoy, o doutor Spock. Olha aí, tá vendendo tudo. E se tá vendendo tudo é porque tá barato mesmo. Corre pra Casas Bahia. Baixaram ainda mais o preço da TV 40 polegadas LED. E agora ela sai a partir de R$ 1.299 à vista. Olha, além do preço baixo, você ainda pode comprar sem juros e sem entrada. Tá muito barato também a TV LED com o conversor digital. Agora tá saindo a partir de R$ 399 à vista. Aproveite pra comprar a sua. Venha pra loja, ainda tem muitos produtos pra queimar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdio de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje no Tudo Seu tem uma entrevista imperdível com o ex-jogador Vampeta. José Armando Vanotti entrevista um grande autor de novelas. E um musical com o espanhol Davi Bisbal. Eu vou estar aqui te esperando. Pode vir. Tudo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, pede reunião do Conselho de Segurança da ONU depois da divulgação das imagens de destruição de obras no Iraque. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, disse que essa estratégia é mais do que um assunto cultural. É uma questão de segurança vital na medida em que alimenta o sectarismo, o extremismo violento e o conflito no Iraque. Irina Bokova disse estar profundamente consternada com as imagens. O vídeo mostra homens destruindo estátuas e outros objetos da época síria, nos séculos 8 e 7 antes de Cristo. As antiquidades estavam no Museu da Civilização de Mossul, no Iraque. Um jihadista justifica a destruição, dizendo que os povos da Antiguidade adoravam ídolos em vez de Alá. Polícia do México anuncia a prisão do líder do cartel de drogas da quadrilha Cavaleiros Templários. Servando Gomes Martínez, de 49 anos e conhecido como Latuta ou El Prof, era um dos homens mais procurados do México. Ele foi encontrado na capital do estado de Michoacán, no oeste do país, comendo cachorro-quente numa barraca. El Prof largou a carreira de professor para comandar o tráfico. Ficou famoso pelos vídeos postados nas redes sociais, falando sobre a ideologia do grupo Cavaleiros Templários. Latuta usava os vídeos como promoção pessoal e também como forma de manter o silêncio de corruptos, pois mostrava gravações de reuniões do narcotráfico com policiais, políticos e empresários. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de pelo menos 12 policiais federais e dizia nos vídeos que não matava inocentes. Morreu hoje em Los Angeles, aos 83 anos, o ator Leonard Nimoy. Ele ficou conhecido pelo papel de doutor Spock em Jornada nas Estrelas. O ator tinha uma doença pulmonar crônica. Leonard Nimoy anunciou no ano passado que sofria da doença por ter sido fumante por muitos anos. Ele foi internado às pressas na semana passada em um hospital na Califórnia e morreu esta manhã, no bairro de Bel Air, na casa onde morava com a mulher. O ator, que nasceu em Boston, nos Estados Unidos, ficou mundialmente famoso por interpretar o lendário doutor Spock, um embaixador vulcano cerebral de orelhas pontudas e que tinha uma saudação com um sinal com os dedos que significava vida longa e próspera. Baixo Ribeiro é um arquiteto, mas nunca exerceu de fato a profissão. Ele se considera um misto de curador das artes visuais e ativista urbano. Baixo Ribeiro ficou conhecido por ter criado a Galeria Choque Cultural, responsável por valorizar o trabalho de novos artistas em diferentes linguagens. Também por procurar fazer da arte uma forma de modificar o cotidiano das pessoas. Ele é um personagem que é cara de São Paulo. Baixo Ribeiro é um apelido de criança, que eu assumi como nome logo cedo, até porque se você assume o seu defeito, ninguém te zoa, né? Baixo Ribeiro levou para dentro do fechado mundo das artes e das galerias aquilo que as ruas já gritavam faz tempo. Ele é o fundador da Galeria Choque Cultural, que começou nos anos 2000 como uma editora e um coletivo de artistas. A Choque foi a primeira a abrir espaço para que novos criadores da metrópole pudessem produzir e viver do ofício. E também acabou formando um novo público consumidor de arte. E a gente veio com uma outra história, que é uma história de juventude, uma história de novos colecionadores, de colecionadores interessados em, vamos dizer, financiar uma cena artística nova. Baixo Ribeiro é paulistano do Brooklyn, bairro da Zona Sul, mas ainda criança, a família se mudou para Interlagos, no extremo da região. Foi lá que aflorou nele o sentimento de viver em uma cidade de contrastes como São Paulo. Na juventude foi estudar arquitetura na USP, profissão que nunca exerceu. Nos anos 90 começou a trabalhar com moda e com vários movimentos da cena alternativa. Hoje se considera um ativista urbano. Para falar de uma outra parte do seu trabalho, a gente precisa sair da galeria, porque é uma parte que liga tudo isso a tudo isso. Junto com o pessoal que trabalha com você, resolveram aí criar um instituto, né? Sim, há cinco anos a gente criou o Instituto Choque Cultural. A sede hoje é lá no centro da cidade, no Anhangabaú. E a gente, na verdade, tem uma preocupação social mesmo, de impacto social. Quer dizer, o instituto nasceu para trabalhar questões de educação, de educação coletiva e questões de novas urbanidades mesmo, né? Do que eu chamo de novo ativismo urbano. O Instituto Choque Cultural é um espaço sem fins lucrativos que promove intercâmbio e pesquisas entre artistas. E também um trabalho de levar arte e cidadania para as escolas públicas de São Paulo. Que envolve o grafite, que envolve o estêncil, que envolve o fanzine, que envolve a impressão, que envolve o web vídeo. A gente acredita que a coisa mais importante para se aprender hoje dentro de uma escola é a cidadania, é saber conviver com os outros e é saber construir coisas em colaboração. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Boa noite. Fica agora com o Rony Bono Todo Seu. Boa noite e um ótimo final de semana. Relembre as trilhas que marcaram os anos 2000 no Almanac das Trilhas Sonoras. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Tudo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho